Hoje, um celular acessa a internet, troca mensagens, tira fotos, grava vídeos, tem agenda, até faz ligações. Pelo computador podemos trabalhar, jogar videogame, namorar, ver TV, comprar um monte de coisas. Vivemos a era do tudo em um. O Audi A7 segue essa filosofia. Carroceria esguia de coupé com a praticidade das quatro portas de um sedã. Elegância e conforto de carro de luxo com a ousadia e comportamento de um esportivo. Será possível? O A7 é um carro executivo, mas é como aquele executivo que vai para o escritório com o terno bem cortadinho e tênis. O A7 foi feito para um milionário de espírito jovem, que ficou rico criando alguma rede social ou coisa parecida. Então, no quesito tecnologia, o Audi está bem servido. A tela de 8 polegadas comanda som, bluetooth, climatização, o GPS, que pode até receber informações do Google se o motorista conectar o celular à internet. Dá para controlar tudo isso com o sistema Audi Drive Select. Basta se acostumar. A posição de dirigir do A7 é muito boa. Aqui na frente não falta conforto. Mas como será ali atrás? O espaço aqui atrás para as pernas é até razoável, mas falta um pouco de espaço para a cabeça. A posição que a gente senta é um pouco desconfortável. Um conselho, se você é o dono do carro, prefira a posição do motorista. O motor V6 3.0 do A7 usa compressor para gerar 300 cavalos de potência. O câmbio é de dupla embreagem com 7 marchas e a tração é integral. A velocidade máxima é limitada eletronicamente a 250 km por hora. A aceleração de 0 a 100 km por hora leva 6 segundos e as retomadas são fortes. A direção é bem acertada e a suspensão firme na condução esportiva, podendo ser ajustada para mais conforto quando o asfalto fica ruim. O preço do A7 é de R$ 323.900 e pode chegar a R$ 390.000 com todos os opcionais. Para conhecer mais do A7, corra para a banca e compre a revista Carro de Maio. Nela, você confere um comparativo do Audi contra a Porsche Panamera e Mercedes-Benz CLS. A7 é de R$ 600.000. A7 é de R$ 300.000, pode chegar a R$ 300.000. A8 é de R$ 500.000, pode chegar a R$ 300.000. Transcrição e Legendas Pedro Negri